Agora eu fico em doce Tô tirando onda de camaro amarelo E agora você diz, vem cá que eu te quero Quando eu passo no camaro amarelo Quando eu passava por você, na minha sejeira Você nem me olhava Bavia de tudo pra me ver, pra me perceber Mas nem me olhava Aí veio a herança do meu pé E resolveu os meus problemas, minha situação E do dia pra noite fiquei rico Tô naipico, tô bonito Tô andando igual patoel Agora eu fiquei doce igual caramelo Tô tirando onda de camaro amarelo E agora você diz, vem cá que eu te quero Quando eu passo no camaro amarelo E agora você vem né, e agora você quer Só que agora vou escolher Tá chorando mulher E agora você vem né, e agora você quer Só que agora vou escolher Tá chorando mulher Quando eu passava por você, na minha sejeira Você nem me olhava Bavia de tudo pra me ver, pra me perceber Mas nem me olhava Aí veio a herança do meu pé E resolveu os meus problemas, minha situação E do dia pra noite fiquei rico E do dia pra noite fiquei rico Tô na grife, tô bonito Tô andando igual patoel Agora eu fiquei doce igual caramelo Tô tirando onda de camaro amarelo E agora você diz, vem cá que eu te quero Quando eu passo no camaro amarelo E agora você vem né, e agora você quer né Só que agora vou escolher Tá chorando mulher E agora você vem E agora você quer Só que agora vou escolher Quero ouvir todo mundo Agora eu fiquei doce E agora você diz, vem cá que eu te quero Quando eu passo no camaro amarelo E agora eu fiquei doce, 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 doce E agora eu fiquei doce, 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 doce E agora eu fiquei doce, 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 doce E agora eu fiquei doce, doce, doce Obrigado.